Estamos no terceiro dia do programa Assim se Praxa em Coimbra e a TVAC continua a testar o conhecimento dos estudantes da Universidade de Coimbra. A capa de Coimbra pode ter emblemas? Não, a tradição de Coimbra é capa preta. Não. Pode. Não. A capa é negra? Pode. Não pode. Perdendo o lado esquerdo. Pode. Pode. Sim. Em Coimbra, a capa tradicionalmente é negra. No entanto, são permitidos os emblemas da pátria, terra natal, curso e identidades relacionadas com a sessão académica de Coimbra. Todo o tipo de emblemas comerciais, pessoais ou de merchandising não se enquadram na capa e batina. Podes lavar a tua capa? Não. Não. A capa só é lavada com lágrimas ou água de monteiro. Ou água da chuva. Não. 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 A capa leva memórias e é então memórias para a vida e então normalmente não se lava a capa. A capa pode ser lavada pelo brilho do estudante, bem como em prol da higiene pública. A partir de que altura se pode traçar a capa? Um caloiro. Sim, a partir da primeira cenata monumental. É a tradição. A primeira própria só pode traçar a partir do momento em que faça a tricana no cortejo. A tribuna. No cortejo. A tribuna. A tricana. A tribuna no cortejo. No primeiro cortejo da queima das fitas dele. Na seronata da queima. Na queima das fitas. Da cenata. Sim, da seronata. Da queima, primeiro é. A resposta mais correta é a seguinte. A partir do momento em que se está matriculado na Universidade de Coimbra. O traçar da capa tem meramente uma única função. Agasalhar o estudante do frio. Durante cerimónios solentes ou em sinal de respeito, a forma correta de se usar a capa é sobre os ombros. Dentro de edifícios, não se traça a capa. Assim se praxe em Coimbra. O resto são fitas. Não percam os próximos episódios. Unde a capa. E aí Não, 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 não.